vamos ver ele tava com 20.000 C na conta ou seja, ele já pegou ele já abriu a live ele já foi abrir a... rodar o carro já tentando a sorte porque a gente sabe que 20.000 C pode ser que você ganhe? Pode mas a chance é menor se você tiver uns 30 e poucos quase 40 conto de UC aí eu acho que você já é garantido que você vai ganhar, tá ligado? porque é bem difícil você conseguir com menos de 20.000 C a maioria consegue com mais ele já foi nessa tipo, ah vai aqui, né? minha câmera deve tá na frente, né? vou colocar pra cima caralho, ficou legal o cenário para lá e escra quando falha ai, quando falha dá uma dor no coração vou acelerar um pouquinho só pra não ficar muito grande ai, que dor misericórdia aqui, ó não acelerou desta vez tente mais 3 vezes pra acelerar com certeza ele vai subindo essa barrinha, ó e no terceiro eu acho que ele ganha um bagulho, né? vamo lá, né? vamo lá ai que pedido peraí eu tô sentindo que não vai, mano não vai, não vai não vai ai, que dor no coração não 3, cara ó, tá vindo um garantido, ó o outro acho que é garantido, né? é mano, meu Deus do céu o bagulho já pulou pra... nossa, mano ai que dor não mentira, velho mano, com 12 ele ganhou os 2, velho filha da puta, bicho cara, ele deu um pulo, mano olha a sorte que ele teve olha a sorte que ele teve daquele vídeo que a gente viu do cogumelo abrindo ele foi indo de pouquinho em pouquinho isso aqui é muita cagada porque ele foi de pouquinho em pouquinho tentando de 3 aí dava completizinho aí pegava de 3 ele pulou tava na 1, p ele pulou logo pros 2, mano na moral, velho filha da puta, velho parecia que ele não ia ter reação, né? do nada bom, time, pá tô lá no culo, moleque que sorte, mano que sorte tô na porra, moleque minha câmera até travou não é possível não, mano a tela que travou faz figurinha faz tira a frente faz figurinha é muito testante só que é isso no começo da live eu tava dias sem tomar overclock na live eu tava só se ferrando na live comecei já tomando misericórdia tava com medo da miséria tava com medo da miséria, menino o que que a gente faz não vem aqui opa aí, velho eu vou comprar eu vou comprar a branca eu vou comprar eu vou comprar as duas só vou pegar essa daqui eu achei ela mais bonita que a preta a branca é mais da hora pega a branca boa a aurora tá humm vamos, time e aí pegar ainda o Dacia esse daqui é o ai, caralho depois eu brinco não, não brinca e posta nos stories eu vou repostar todos só vai ele tá muito feliz, cara me marca, né pelo amor de Deus eu vou pegar um desse daqui também agora eu tô em dúvida rapaziada eu pego combinando ou pego preto calma aí calma aí calma aí calma aí eu vou meu tipo vai escolher eu pegaria combinando, velho eu acho que eu pegaria combinando fazia um kitzão tá ligado cara olha que carro estranho, mano ele só tem duas portas e tem quatro coisas mas olha o tamanho dessa porta tipo ele abre pro detrás também não é igual aqueles carros antigos que você abria pra frente puxava o banco pra frente preta, preta tipo é lisa, tá ligado não tem estampa olha ele abre pros dois porém, mano não deixa de ser um carro preto né, velho carro preto é carro preto isso que é foda é verdade carro preto não é cinza, né carro preto é carro preto é carro preto não é best já diria Aristóteles ai meu deus o que que eu fiz eu vou meu tipo vai escolher preta, preta tipo é lisa, tá ligado não tem estampa preta é carro preto o que você vai pegar paralítico eu peguei a outra esparta, tá ligado então eu vou eu vou mandar quem me ajudou com esses você aí foi o esparta tá ligado então eu vou eu vou mandar pra ele quem me ajudou foi o foi o esparta então eu vou mandar aqui ele tá lá qual é o esparta quem me ajudou foi ele eu já ia pegar a essa daqui branca o jesco a jesco branca e era de certeza agora eu tô em dúvida mas mano essa preta aqui é bonita também eu tava com medo eu tava com medo de não pegar ó daqui a outra eu compro pra mim eu tô zoando eu tô zoando eu tô vendo eu tô vendo é que a raiva e tem mais um bônus que tu mano ainda vai ter mais um do C aí do quer reencarcar o C agora? ah mano já vou pegar meu aqui é isso ele não pegou mais nada? eu sei ele pegou o preto eu tava com medo de é isso é isso sabe o que que é o foda? porque a gente vai acabar se iludindo oh eu não tô inscrito oh mas é porque eu tô no cortes tá? no principal eu sou inscrito vamos me inscrever aqui é sabe o que que esse vídeo aqui pode causar agora? porque você acha que você vai ser o Paralyzer ah não o Paralyzer consegue eu também consigo cara não então eu vou nessa vambora vou colocar 20k ah de boa tá ligado? porque é muita sorte o que ele teve não é todo mundo que vai conseguir tá ligado? só que daí muita gente vai achar que foi fácil mano ah também vou colocar 12k aqui já era mas não é dessa que ela coloca 12 e não consegue aí vai lá o Paralyzer toma no cu com a tua foda mas cagada do caramba velho do caramba vamos lá A CIDADE NO BRASIL